O furto a quatro caixas eletrônicos desta agência bancária, que fica num bairro central da cidade de Ponte Nova, aconteceu na tarde do último sábado, 4 de julho. De acordo com a polícia, três homens que ainda não foram identificados entraram na agência bancária por mais de uma vez, até conseguirem retirar dos caixas eletrônicos uma quantia aproximada de 300 mil reais. Na manhã de segunda-feira, 6 de julho, o funcionário chegou para abrir a agência. Foi quando ele percebeu que a chave que ele tinha não abriu a porta de dentro. Ele imediatamente acionou um chaveiro que veio à agência e abriu a porta. Neste momento foi confirmado que a fechadura havia sido trocada. O funcionário então acionou a PM. A partir do instante do acionamento, a equipe da Polícia Militar compareceu ao local e após perceber que havia indícios de um furto qualificado, de um arrombamento naquela agência, de imediato foi feito o isolamento do local. E após o isolamento do local, a perícia técnica foi acionada da Polícia Civil. Durante os trabalhos foi constatado que havia ocorrido naquele local um furto qualificado, um arrombamento dos caixas eletrônicos, os indivíduos adentraram pela porta da frente da agência e conseguiram romper os obstáculos das outras portas que até dão acesso à área traseira dos caixas eletrônicos. A Polícia Militar aproveita e faz um alerta para as pessoas para que ao perceberem qualquer barulho ou movimentação estranha, acionar a PM pelo 190. Nós tivemos notícia que alguns moradores vizinhos da agência perceberam algum tipo de barulho vindo daquela agência nos horários que esses marginais estavam atuando no local. Então o que nós orientamos a comunidade é não hesitar em fazer o acionamento da Polícia Militar através do 190 ao constatar qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de barulho, seja de vizinho a agências bancárias, seja vizinho a qualquer tipo de residência, e realmente desconfiar e acionar para que seja feita a averiguação e nós consigamos tirar dúvida e realmente se estiver acontecendo algum tipo de ação naquele momento nós conseguirmos surpreender os marginais e efetuar a prisão em flagrante. Obrigado.